Pedem-nos que simplifiquemos esta expressão enorme. x³ mais 3x menos 6. Isto está entre parênteses. Mais menos 2x² mais x menos 2. Depois subtraímos a isso 3x menos 4. Podemos começar por reescrever isto tentando eliminar os parênteses. Comecemos pelo princípio. Temos x³ aqui. x³ mais 3x, vou fazer isso em cor de rosa, mais 3x, depois temos menos 6. Não precisamos de usar os parênteses, não vão alterar nada. Mais, também não precisamos de usar estes parênteses. Podemos eliminá-los. Como temos um sinal de mais aqui, não temos de distribuir nada. Distribuir um sinal de mais não altera em nada estes números. Mais menos 2x², este termo é menos 2x², mais x, mais x, menos 2, menos 2. A seguir, temos um sinal de menos a multiplicar por esta expressão. Por isso, temos de distribuir o sinal de menos. Temos 3x vezes menos 1, por isso passa a menos 3x, menos 3x. Depois temos menos, imaginem isto como menos 1. Está implícito. Menos 1 vezes menos 4 dá 4, mais 4. Agora, podemos combinar termos do mesmo grau. Primeiro, temos x³. E parece ser o único termo ao cubo. x³. x³. Agora, vamos procurar x². Parece-me que só temos um. É só este aqui. Menos 2x². E os termos de x? Temos 3x, mais x, menos 3x novamente. 3x e menos 3x cancelam-se. E ficamos apenas com x, mais x. E, por fim, os termos constantes. Menos 6, menos 2, mais 4. Menos 6, menos 2, dá menos 8. Mais 4, dá menos 4. Menos 4. E já está. Já simplificámos a expressão. Ficámos com um polinómio de 4 termos.